Eu sou a Peppa, esse é meu irmãozinho George, essa é minha mamãe e esse é meu papai, Peppa Pig. A Cidade da Batata. A Peppa e sua família estão indo para a Cidade da Batata. O que é a Cidade da Batata, mamãe? É um parque temático, Peppa, onde a magia dos vegetais nunca acaba. Isso parece um pouco chatinho. Vai ser divertido. Cidade da Batata, aqui vamos nós. Chegamos. A família chegou ao campo de batatas. Essa é a Cidade da Batata? Bom, deve ser e parece que escolhemos o dia certo para visitar, não há multidões. Tem certeza de que esse é o lugar certo, papai Pig? Para mim, isso parece apenas uma plantação. Com licença, é a Cidade da Batata? Não, aquela é a Cidade da Batata. Não é bem o que eu estava esperando. É fantástico! São quantos ingressos? Dois adultos e duas crianças, por favor, dona Coelha. Movimentado, não é? Movimentado? Não, isso é calmo para a Cidade da Batata. Tenha um ótimo dia! Os amigos da Peppa também vieram para a Cidade da Batata. Olá, pessoal! Olá, Peppa! E esse é o próprio Senhor Batata. Bem-vindos à Cidade da Batata, onde a magia dos vegetais nunca acaba. Vejam como os vegetais crescem. Saibam como eles nos mantêm em forma e saudáveis. E sejam lançados ao espaço por um foguete de batata! A Peppa e seus amigos estão indo passear no foguete de batata. George também quer passear no foguete de batata. Você tem certeza, George? Parece um pouco alto. Papai Pig não gosta de alturas. Vamos logo, Papai Pig! Eu não vou embarcar. George é muito pequeno para ir sozinho. Ah, tudo bem. Faça isso rápido. Ah, isso é muito rápido! O George mudou de ideia. Puxa vida, George. Vem com a mamãe. Talvez eu deva sair também. Ligar o motor! Divirta-se, Papai Pig! Está parado. Que bom que acabou! Isso é genial! Isso foi divertido, não foi, Papai? Ah, sim. Muito divertido. Mamãe, o que é isso? Dê a volta e coloque a cabeça pelo buraco. Agora o que acontece? Suzy, você parece um tomate. Olha, eu sou uma cenoura. É, sim! E eu sou uma abóbora. Bem-vindos ao Jardim do Dinossauro! Digam olá ao meu amigo dinossauro. E não fiquem assustados. Eles não são reais. Mas esses são exatamente como eles teriam parecido andando juntos pela terra. Não são, não. O quê? Os Tricerátopes viveram no período Cretáceo e o Estegossauro na Era Jurássica. Eles não andavam juntos. Como você sabe disso? Eu sou bem esperto. De qualquer forma, quem quer dar uma voltinha em um... Eu! Eu! Por que você tem um dinossauro na cidade da batata? É... Porque dinossauros gostavam de comer batata? Não. De qualquer forma, crianças gostam de dinossauro. Dinossauro! Dinossauro! Girando, girando, todos para o Carrossel Balançador de Vegetais, já! O Carrossel Balançador de Vegetais! Eu gosto da cidade da batata porque ela ensina sobre os vegetais. Balança você e gira e gira. A cidade da batata, onde a magia dos vegetais nunca acaba. A Casa Nova Papai Pig está trabalhando duro em seu escritório. O que você está fazendo, papai? Eu estou construindo uma casa nova. É muito pequena. É uma casa para doentes e fadas? Não, não é esse modelo. A Casa Nova será muito maior do que essa. E esse é o desenho do que precisa ser construído. Acho que está faltando alguma coisa, papai. Aqui. A Peppa desenhou um balanço do lado de fora da casa. Perfeito. Você gostaria de conhecer a Casa Nova? Sim, por favor. Papai Pig está levando a Peppa e o George para ver a casa que ele está construindo. Aqui estamos. Mas, papai, não tem nada aqui. Isso é porque o trabalho de construção ainda não começou. Aqui estão o Senhor Touro e seus amigos. O Senhor Touro está construindo a Casa Nova. Você não está construindo, papai? Eu faço a parte difícil. O Senhor Touro tem que seguir as minhas instruções. Olá, Senhor Pig. O que vai ser? Estacionamento? Uma piscina? Estação de foguete? Uma casa. Você pode construir exatamente como essa, por favor. Só que maior. Senhor Pig quer uma casa. Será que vai ser feita de palha? Ou madeira? Ou tijolo, Senhor Pig? Tijolos, por favor. Boa escolha. Não se esqueçam do balanço. Não se preocupe, Peppa. Não vamos. Eu posso ajudar? O George quer ajudar também. Tudo bem, George. Você pode colocar um pouco de massa aqui. Isso parece lama esmagada. Essa massa é um tipo muito especial de lama, que gruda os tijolos uns nos outros. Peppa, gostaria de colocar o primeiro tijolo? Sim, por favor. Muito bem. Eu vou fazer o resto. Tijolos devem ser colocados em linha reta e no nível. Vejam. Linha após linha. Isso vai levar muito tempo. Sim. O senhor vai terminar hoje? Não. Você não pode construir uma casa em um dia. Ela estará pronta amanhã. Bom, nos vemos amanhã, Senhor George. Tchau, tchau. Tchau. George colocou a lama pegajosa embaixo. E eu coloquei tijolo em cima. Isso tudo parece muito emocionante. Agora fechem os olhos e durmam. É de manhã. A Peppa e o George mal podem esperar para ver a casa nova. Está pronta. Quase pronta. Ela só precisa ser inspecionada. O senhor coelho é o inspetor de obras. Muito bom. Mas espere. Não está acabada. O quê? Você se esqueceu do balanço. Oh! Nós não esquecemos. Muito obrigada, Senhor Touro. Agora está quase tudo pronto para novos vizinhos se mudarem. Vizinhos? Sim, Peppa. Nós temos novos vizinhos. O senhor Lobo e sua família estão se mudando para a sua nova casa. Oh, olha! Porquinhos! Olá! Eu sou o Andy Lobo. Eu sou a Peppa Pig. Obrigado por construir nossa casa, Senhor Pig. Do que é feita? Palha? Madeira? Ela é feita de tijolos. Vamos ver o quanto ela é forte. Eu vou bufar e eu vou soprar e eu vou... Hum, isso é estranho. Do que a sua casa é feita, Senhor Pig? Tijolos. Portanto, nem sequer pense nisso. Uh! Um balanço! Isso foi ideia minha. Isso é muito bom. Agora é sua vez. Você pode me empurrar? Não. Em vez disso, eu vou bufar e soprar. Mas que é basquete? É um lindo dia de sol. A Peppa e seus amigos estão no pátio da escola. Crianças, hoje vamos receber uma pessoa especial para ensinar basquete para vocês. Uh! Olá! Papai, ainda não está na hora de ir para casa. Nós vamos receber um professor especial hoje. Sou eu. Eu sou o treinador. Um professor de basquete é chamado de treinador. Uh! Que esperto, papai. Peppa, me chame de treinador. Tudo bem, treinador papai. Alguém aqui sabe como se joga basquete? Não! É divertido. Você tem que correr, quicar a bola e jogá-la na cesta. Uau! Deixa comigo. Não é tão fácil quanto parece. Para jogar basquete, você precisa treinar duro e se manter em forma. Você está em forma, treinador papai? Sim, estou em super forma. Mas, treinador papai, o senhor tem um barrigão. Meu barrigão é puro músculo. Primeiro, eu vou ensiná-los como jogar a bola daqui para cá. Eu consigo fazer isso. Não, Danny. Você não pode usar os pés. Com pés é futebol. O Danny gosta de futebol. No basquete, você quica a bola com suas mãos. Bem assim. Quem quer experimentar? Eu, eu, eu! A Suzy está quicando a bola muito cuidadosamente. Muito bem, Suzy. Agora, todo mundo tenta. Todos estão aprendendo como quicar a bola. Agora, vou ensinar a vocês a roubada de bola. O que é roubada de bola? Roubada de bola é quando tentamos pegar a bola de outro jogador. Desta forma. Tente pegar a bola de mim, George. O George é muito bom em roubada de bola. Agora, lance a bola para a cesta. Você só precisa de um pouco mais de treino, George. Vamos ter prática de jogo. Dividam-se em duas equipes. Meninos contra meninas. As meninas são uma equipe e os meninos são outra equipe. Isso não é justo. Nós temos pequenos na nossa equipe. Não se preocupe. A equipe dos meninos vai ganhar mesmo assim. Sim. Nós temos um super time. A Emily é muito boa em alcançar alto com a sua tromba. Emily está usando a sua tromba. Isso não é justo. Peppa, ela está do nosso lado. Ah, é? Isso é justo. Isso não é justo. Nós queremos a Emily na nossa equipe. Não, ela é da nossa equipe. Parem de discutir. Vocês podem ficar na mesma equipe. Tudo bem. Todas as crianças estão em uma grande equipe. Ah, mas com quem vamos jogar? Ah, bem... Olá! Os pais vieram para levar as crianças para casa. Já sei. Vocês podem jogar com os adultos. Mas eles são bem maiores do que nós. Ah, mas vocês tiveram aula de basquete com o treinador papai. Sim. Vamos jogar com eles. Nós somos uma equipe de crianças. É! Nós somos uma equipe de adultos. Isso aí! Sou muito bom em críquete. Ah, sim. Bem, mas isso é basquete. Você lança a bola através da cesta. Mas você só pode usar as mãos. Ou então a tromba. Mas os pés não podem. Prontos? Preparar? Vai! O senhor elefante está com a bola. Roubada de bola por George. Que passa para Zoe. Que passa para Richard. E Peppa lança através da cesta. Legal! As crianças venceram. Viva! Muito obrigada, treinador papai. Cavalo rodas brilhantes. A Peppa e o George estão brincando em seu quarto. Dinoxar. George, você deve ficar no seu lado do quarto. Esse aí é o seu lado. Esse aqui é o meu lado. Não cruze ali invisível. Correio! Olá, senhor Zebra. Olá, papai Pig. Eu tenho algumas cartas para o senhor. Tem alguma coisa para mim, para o George? Hum, eu acho que não. São todas para a mamãe e para mim. Ah. Tem um pacote também. Provavelmente é a caixa de concreto armado que eu pedi. Olha todos esses selos nela. Isso porque ela é de um lugar muito longe. Agora, tchau. Tchau, tchau. Ah, a etiqueta diz que é para Peppa e George. Oba! Olha, mamãe. Um pacote para mim e para o George. Tem uma carta também. Caros Peppa e George, aqui está um presente para vocês dividirem com o amor da tia Dottie. Tia Dottie mora muito longe. Ela mora em outro país. Uh, o que é o presente? Ele tem rodas. Carro. Não é um carro, George. Tem pernas. É uma mesa. Olha, ele tem uma cauda. Ah, mesas não tem caudas. Também tem uma alça aqui. É, o que pode ser? Tem mais alguma coisa na caixa? É um cavalo de brinquedo. Vou chamá-lo de patas brilhantes. Cavalo. Patas brilhantes. Cavalo. Patas brilhantes. Cavalo. Lembrem-se, crianças, tia Dottie mandou o presente para os dois. Vocês vão ter que dividir. Dividir pode ser divertido. Eu posso brincar com patas brilhantes primeiro? Deixa o George ir primeiro. Ele é o mais novo. Cavalo, cavalo. O George gostou de brincar com o cavalo. George, ele se chama patas brilhantes e não cavalo. Agora é a vez da Peppa. Eu sou a princesa Peppa, com o meu mágico cavalo patas brilhantes. A Peppa gosta de brincar com patas brilhantes. Opa. Acho melhor brincarem com o cavalo lá fora. Sim, mamãe. É um pouco íngreme aqui. Devem brincar na parte baixa da colina. E a maneira mais rápida de descer a colina é cavalgando. O senhor tem certeza, papai? Não vai bater como sempre faz? Eu sei o que estou fazendo, Peppa. Eu sou um adulto. Como o senhor vai parar, papai? Ah, eu não sei. Onde estão os freios? Papai esperto. Usou o lago dos patos para parar. O que foi esse grande tibum? Que grande tibum? Papai Pig, sabia que está com um pato na cabeça? Ah, sim. Bem, eu caí num lago. Cavalo, cavalo. O George quer brincar no cavalo de brinquedo. Vai, vai. O George não consegue fazer o cavalo andar. Se pelo menos tivesse alguém grande e forte para empurrar o George por aí... Eu sou grande e forte, eu posso empurrar o George. Que ótima ideia, Peppa. Cavalo, cavalo. George, ele se chama Patos Brilhantes. Cavalo. Patos Brilhantes. Cavalo. Já sei. Já que o presente é para nós dois, nós vamos chamá-lo de Cavalo Patos Brilhantes. A Peppa e o George adoram brincar juntos com seu cavalo Patos Brilhantes. A tartaruga elevada. É um lindo dia de outono. A Peppa e seus amigos estão brincando nas folhas. Olha, é Tiddles, a tartaruga. Olá, Tiddles. O que você está fazendo aqui? Tiddles. Tiddles. É a doutora Hamster, a veterinária. Tiddles está aqui. Graças a Deus, vocês o encontraram. Ah, tartaruga elevada. Volte para sua caixa. É hora de dormir. Ainda não está na hora de dormir. É hora de dormir para o Tiddles. Ele dorme por todo o inverno e acorda na primavera. Isso parece bom. Você gosta de dormir, não é, Pedro? Sim. Qual que é a vida? Tiddles. O Tiddles desapareceu. Olha, está em cima da árvore. Ah, Tiddles. Eu não sei por que você gosta de subir em árvores. Como nós vamos fazer para resgatá-lo? Derrubando a árvore. Não. Eu vou chamar o serviço de resgate. Corpo de bombeiro? O que foi? Tartaruga na árvore? De novo? Estamos a caminho. Afastem-se. O caminhão de bombeiro usa escadas para resgatar os animais das árvores. Vem aqui, Tiddles. O Tiddles está subindo mais alto na árvore. Vem comigo, seu pequenino. A senhora vaca está subindo na árvore. Cuidado, senhora vaca. Puxa vida, eu estou presa. Vacas não são muito boas em subir em árvores. Calma, eu estou indo. Aqui, Tiddles. Oh, estou presa também. Elefantes não são muito bons em subir em árvores. Bom, isso não funcionou. O que nós vamos fazer agora? Vamos derrubar a árvore. Não! Eu vou chamar o próximo serviço de resgate. Alô? Aqui é do serviço de reboque do vovô cão. Alô? O Tiddles tartaruga está em cima da árvore. Tartaruga na árvore? De novo? Eu logo estarei aí. Como vocês conseguem tirar uma tartaruga da árvore? Derrubando a árvore. Sim. Então vamos derrubar a árvore. Não! Tudo bem. Então eu vou subir na árvore. Viva! Parece que eu estou preso. Cachorros não são muito bons em subir em árvores. Agora podemos derrubar a árvore? Não. Nós vamos ter que chamar o maior serviço de resgate do mundo. Tudo bem. Eu estou a caminho. É a Dona Coelha e seu helicóptero de resgate. Olá, pessoal. Vamos resgatar essa tartaruga. Ah! Quem está pilotando seu helicóptero? Uh, que distração. Eu só vou ligar o piloto automático. Piloto automático ligado. Tenha um bom dia. O piloto automático faz o helicóptero voar sozinho. Peguei você, seu malandrinho. A Dona Coelha resgatou o Tiddles. Viva! Obrigada, Dona Coelha, por salvar o meu Tiddles. Sem problemas, doutora. Obrigada por nos salvar também. É só o meu trabalho. Adeus. É. Você não se esqueceu de alguma coisa? O quê? Ah, é. Meu helicóptero. Adeus, pessoal. Adeus. Você é uma tartaruga bem levada. Que bom. Você está dormindo agora. Volte para sua caixa. Durma bem, Tiddles. O Tiddles vai dormir por todo o inverno. Ele só vai acordar na primavera. A loja do Sr. Raposo. A mamãe e o papai Piggy estão embrulhando um presente. Um presente. É para mim ou para o George? Não, Peppa. Não é para você nem para o George. Ah, é um brinquedo? Não. É um vaso de vidro. É um presente um pouco chato. É um presente para adultos. Nós compramos esse para a vovó e o vovô Piggy. É o aniversário de casamento deles. Nós podemos comprar um presente para eles também? É muita gentileza de sua parte, Peppa. Mas presentes podem custar muito dinheiro. Nós temos dinheiro no nosso cofrinho. A Peppa e o George têm um centavo e dois botões para gastar. Tudo bem. Vamos às compras. Essa é a loja do Sr. Raposo. Olá! Olá! Como eu posso ajudar? É o aniversário de casamento da vovó e do vovô Piggy. Os dois são muito velhos e precisam de um presente. A minha loja tem de tudo. Tenho certeza de que encontrarão alguma coisa que gostem. Olha, é um urso. Eu gostei dele. Esse pode ser o presente? Peppa, o presente não é para você. É para a vovó e para o vovô Piggy. Ah, é? Olha, dentes engraçados. Essa é uma dentadura de brinquedo. Muito popular. Podemos dar os dentes de presente para a vovó e o vovô? Acho que o vovô e a vovó têm todos os dentes que precisam, Peppa. A sua avó e o seu avô gostam de jardinagem e escavação? Sim. Então, por que não levam para eles um balde e uma pá? Compre um e ganhe o outro. Ele já tem pás, baldes e garfos e tudo mais. Que coisa. Já sei. Vovô gosta de navegar do seu barco. Não fale mais. Eu tenho qualquer coisa que um marinheiro poderia desejar. O senhor tem um tesouro de pirata? Ah, eu tenho tudo menos tesouro pirata. Ah. Vovô e vovô Pig gostam de antiguidades? O que é antiguidade? Antiguidade significa antigo e raro. Normalmente, sim. Mas minhas antiguidades são novas em folha. Essa cadeira vem em um conjunto de doze. Bom, não é? É feita de carvalho. Sim. É feita de carvalho de plástico. Ela é confortável. Não deve sentar nelas. Cadeiras antigas não são para sentar. Então, o que o senhor faz com elas? Você olha. Isso não é muito divertido. Mesmo para um adulto. Comprar um presente para a vovó e o vovô é um trabalho difícil. Eu não entendo. Minha loja vende de tudo. Deve ter alguma coisa que vocês gostem. Tem sim. Eu gosto do urso. E acho que a vovó e o vovô gostariam também. Oh, oh. Vamos comprar o urso, então. Uma boa escolha. Quem vai pagar? Um centavo e dois botões. Aqui está o troco. Um botão. Obrigada, senhor raposo. A Peppa e sua família vieram dar os presentes para a vovó e o vovô Pig. Vovó Pig! Vovó Pig! Olá, meus pequeninos. Feliz aniversário. Ora, outro vaso de vidro. É um presente de adulto. E é por isso que é um pouquinho chato. Ele é lindo. Vamos colocá-lo com os outros vasos de vidro. Nós também compramos presentes para vocês. Espero que vocês gostem. Um urso de pelúcia. Para o vovô e para mim. Obrigado, Peppa e George. Ele é muito bom de abraçar. Ele tem um nome. Ah, é... Ele se chama ursinho Eddie. E o que é que o Eddie gosta de comer? Chocolate e brócolis. Este é o melhor presente que nós já ganhamos. Mas se o Eddie está vindo morar aqui, vai precisar de crianças para brincar com ele. Nós podemos brincar com ele, vovó. E toda vez que nos visitarem, ele estará aqui para que vocês possam brincar com ele. Ah, que bom! Peppa e George estão brincando de bobinho do meio. Pega, Peppa. George é o bobinho do meio. Opa! O George está tentando pegar a sombra da bola. George, bobinho. Essa não é a bola. É só a sombra da bola. Olha! Quando a bola se move, a sombra se move também. Você também tem uma sombra, George. O George está tentando sair de perto de sua sombra. Você não consegue sair de perto da sua sombra. Você tem que fugir dela. A Peppa está tentando fugir de sua sombra. Ainda está aqui. Olá, pessoal. Olá, Suzy. Estamos tentando fugir das nossas sombras. Ninguém consegue fugir da própria sombra. Você precisa de um patinete. A Suzy está tentando se afastar de sua sombra. Viu? Mas a sua sombra ainda está aí. Olá, pessoal. Aqui está o Sr. Elefante, com a Emily e o Edmund. Olá. Nós estamos tentando fugir das nossas sombras. Você nunca consegue fugir da sua sombra. Eu sei. Nós não podemos ir rápido o suficiente. Não, Suzy. Não adianta você correr mais rápido. Você vê? Minha sombra ainda está debaixo de mim. Corre mais rápido. Mesmo se eu correr mais rápido, Minha sombra continua comigo. Papai, a sua sombra é muito grande. E também é devagar. Não é isso, Emily. Sua sombra sempre fica com você. Por quê? Quando alguma coisa fica na direção do sol, faz uma sombra. Como essa. Eu tenho a maior sombra porque eu sou o maior. E o George e eu temos a menor sombra. Porque nós somos os menores. Muito esperto, Edmund. Eu sou muito esperto. Que sombra é essa? Essa é a maior sombra de todas. Ai, deve ser um gigante. Não é um gigante. A sombra está sendo feita por uma nuvem. Uau! Que tipo de nuvem é essa aí? Ah, é uma nuvem grande. São chamadas de estratocúmulos. Sim. O Edmund é muito esperto. Olhem, nossas sombras estão ficando longas. Uuuu! Isso é porque o sol está ficando mais baixo no céu. Está quase de noite. Minha sombra se foi. Sim, Emily. Quando o sol se põe, as sombras vão embora. Peppa, George, hora de dormir. Tudo bem, papai. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. É hora de dormir. Eu estou um pouco triste por minha sombra ter ido embora. Não fique triste, Peppa. A luz elétrica pode fazer sombras. E nós podemos fazer bonecos de sombra. A mamãe Piggy está usando as mãos para fazer bonecos de sombra. É um passarinho. Escute-o cantar. Fio, fio. Sou um passarinho. Minha vez. A Peppa fez uma aranha. Meu nome é Senhora Pernas Finas. Assustadora. O George está fazendo um boneco de sombras. O que é isso, George? Dinossauro. O George fez um dinossauro. É muito assustador. Muito bom, George. Hora de apagar as luzes. Boa noite, Peppa. Boa noite, George. Boa noite, sombras. Boa noite, sombras. O dia é internacional. A Peppa e seus amigos estão na escolinha. Eles estão vestindo roupas de diferentes países. Hoje é o dia internacional. Quando nós celebramos todos os países do mundo. Viva! A Peppa está vestida como a França. Eu sou a França. O George é a Rússia. Pedro, os Estados Unidos. A Zoe é o Japão. A Suzy é a Holanda. Alô! Isso é hola em holandês. Madame Gazela, o que todos os países do mundo fazem? Eles cantam juntos a canção da harmonia. Viva! Viva! Eu gosto de cantar. Eu também. Todos vocês lembram da letra? Sim, Madame Gazela. Paz e harmonia no mundo inteiro. Paz e harmonia no mundo inteiro. Paz e harmonia no mundo inteiro. Paz e harmonia. Muito bom. E mais tarde, nós vamos cantar para todas as mamães e papais. É hora do recreio. Divirtam-se e brinquem todos juntos. Todas as crianças estão brincando no parquinho. O Reino Unido está no escorregador. A França e a Suíça estão nos balanços. A Alemanha está brincando de amarelinha. Um, dois, três. Estados Unidos, Rússia, Espanha e Grécia estão na caixa de areia. Estão fazendo um grande castelo de areia. Ih-ha! Aqui está a Holanda e Japão. Ah-ah! Agora é a nossa vez na caixa de areia. Por quê? Porque vocês tiveram a vez de vocês. Vocês podem brincar no escorrega agora. Mas nós queremos brincar aqui. Puxa vida. Não há espaço suficiente na caixa de areia para mais de quatro países. O que está acontecendo? Agora é a nossa vez na caixa de areia. Mas nós estávamos aqui primeiro. A Suzy está sendo um pouco mão dona. O George começou, tá? Deixe o George em paz. Ele é pequeno, Suzy. Alô, 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 alô? Mas que barulheira toda é essa aqui, hein? Eles estão querendo nos empurrar para fora da caixa de areia. Não, não estamos. Sim, estão. O George começou. Estão. Foi a Alice. Puxa vida. Os países do mundo não estão brincando muito bem juntos. Passe harmonia no mundo. Oh, que barulho é esse? Oh, não. Os países estão brigando. Nós queremos brincar também. Só vocês brincam. Nós podemos sim. Isso não é justo. Não, não é. Eu não quero brincar aqui. Vamos brincar. Vamos discutir. Suzy, você está sempre dizendo às pessoas o que fazer. Não, eu não estou. Ela sabe que vai... Crianças, crianças. O que aconteceu? Estados Unidos, Rússia, Espanha e Grécia não compartilham a caixa de areia. A Holanda está sendo uma dona. Você que gosta de mandar. Já é o bastante. É assim que acham que os países do mundo se comportam? Ah, não é? É claro que não. Desculpa, amiga Zé. Olá. Todos os pais chegaram. Como está indo o dia internacional? É... Não, muito ruim. Excelente. Lindo. Nós agora... Vamos cantar a canção da harmonia. Paz e harmonia no mundo inteiro. Paz e harmonia no mundo inteiro. Paz e harmonia no mundo inteiro. Paz e harmonia. Viva! Essa foi uma maravilhosa manifestação de união. A Peppa e seus amigos adoram cantar juntos em harmonia. Todos os países do mundo adoram cantar juntos em harmonia. O jogo do dia chuvoso. Está chovendo. A Peppa e o George têm que ficar dentro de casa. Eu não gosto de dias chuvosos. Eu gosto de dias chuvosos porque eles fazem poças de lama para pular. Nós podemos pular nas poças de lama agora? Peppa, nós precisamos esperar a chuva parar. Mamãe, quando vai parar? Vamos ouvir a previsão do tempo. Essa é a previsão do tempo. Vai chover o dia todo. Já sei. Podemos brincar do jogo do dia chuvoso. Como é o jogo do dia chuvoso? Eu vou mostrar. Se eu pegar esse pato de borracha e escondê-lo onde você possa ver, acha que pode encontrá-lo? Papai, se nós podemos ver, o senhor não terá escondido. Veja isso. Papai vai colocar o pato aqui. Agora, você diz onde ele está. Aí! Exatamente. É muito fácil, papai. Não será sempre tão fácil, Peppa. Quem quer ser o primeiro? Já que o jogo é muito fácil, o George vai primeiro. Tudo bem. Esperem aqui. Papai Pig está colocando o pato de borracha em algum lugar para o George encontrar. O pato está em algum lugar no seu quarto. O George está procurando o pato de borracha. Mas está muito difícil de achar. George, você pode vê-lo. Apenas olhe com seus olhos. O George está usando seus olhos para procurar o pato de borracha. Você está ficando mais quente. Agora esfriou. Quente de novo. O George encontrou o pato de borracha. Viva! Eu vi na mesma hora. Esse jogo é muito fácil. Tudo bem. Agora é a Peppa. Eu que vou esconder dessa vez. A mamãe Pig vai colocar o pato de borracha em algum lugar para Peppa achar. Eu vou ouvir na mesma hora. Prontinho. O pato de borracha está em algum lugar da cozinha. Eu vim para te encontrar, pato de borracha. Eu sei onde você está. Você está na pia. Ah. O pato de borracha não está na pia. Já sei. Você está escondido embaixo da mesa. O pato não está embaixo da mesa. Dá uma dica. Por favor. Ele está sentado com outra coisa de cor amarela. Alguma coisa amarela que fica na cozinha. Bananas. Aí está você. A Peppa achou o pato de borracha. Ele estava na cesta de frutas. Viva! Muito bem, Peppa. Eu quero brincar do jogo do dia chuvoso de novo. Tudo bem. Dessa vez, vocês dois podem procurar o pato. Papai Pig está colocando o pato em algum lugar para Peppa e o George encontrarem. Pronto. Estou na sala de estar. Será que está no sofá? Não. Está na televisão? Não. Ah, não está em lugar nenhum. Querem uma pista? Ele está sentado em algo muito grande e muito sábio. E muito bonito também. Papai, está na sua cabeça. Esse é o melhor esconderijo de todos. Olhem só, a chuva parou. Por que nós não brincamos lá fora? Mas eu quero brincar do jogo do dia chuvoso de novo. Com certeza você vai gostar mais do jogo do dia chuvoso do lado de fora. Como é esse jogo? Dá uma dica. Nós precisamos achar poças de lama. Eu encontrei. É esse o jogo? Esse jogo não é só de encontrar, Peppa. O que você faz com as poças de lama? Hum, pula para cima e para baixo. Pulando para cima e para baixo nas poças de lama. Eu gosto muito do jogo do dia chuvoso. Especialmente daquele que você pula para cima e para baixo nas poças de lama. O barrilhão da senhora coelha. A Peppa e o George estão brincando com a Suzy e o Pedro. Aqui está a Rebeca e o Richard. Olá, Rebeca. Eu tenho um segredo. O que é? A minha mãe está com um barrigão bem grande. Ela comer demais? Não, tem um bebê coelho lá dentro. Senhora coelho, tem mesmo um bebê coelho na sua barriga? Sim, você gostaria de ouvir? Sim, por favor. Consegue ouvir um pequeno batimento do coração? Sim, consigo. Está fazendo tum, tum, tum. Ah, ele está se mexendo. Está sim. Às vezes o bebê dá um pequeno chute. É. Qual vai ser o nome dele? Eu não sei. Crianças, vocês gostariam de pensar em um nome? Sim, por favor. Olá, senhora coelho. Quer uma xícara de café? Eu não posso tomar café, mas estou com muita fome. Você quer cenouras? Não estou comendo muita cenoura. Vocês têm algumas batatas? Sim, nós temos. Talvez uma batata com gelatina e queijo e geleia de morango, por favor. Ah! Batata com gelatina, queijo e geleia de morango? Que mistura engraçada de comida. Nós temos que pensar o nome para o bebê. Sim, se o bebê for uma menina, ela vai se chamar Rachel Coelho. Oh, que tal Ruth Coelho? Roxane Coelho? Sharon Coelho? Ah, não. Eu acho que não, Pedro. Sharon não combina muito. Eu gosto de Rose. Rose Coelho? Esse nome é perfeito. Mas e se o bebê for menino? Ah! Que tal chamar de... Rufus Coelho? Raymond Coelho? Michael Coelho! Michael Coelho? Nada disso! Robbie Coelho? Sim, Robbie Coelho. Obrigada pelas batatas com gelatina, queijo e geleia de morango, mamãe Pig. O prazer é meu. Nós já pensamos no nome para o bebê. Rose se for uma menina, e Robbie se for um menino. Esses nomes são lindos. É uma pena que o bebê não possa ter esses dois nomes. Oh, minha barriga! É toda essa comida engraçada que você tem comido. Eu acho que não, papai coelho. O bebê está nascendo. Certo, para o hospital, rápido, sem pânico. Tchau! Tchau! Boa sorte! Será que você arrumou tudo da lista? Eu tenho tudo. Travesseiros, velas perfumadas, música de yoga e bastante comida para três dias. Sem pânico, sem pânico. Tem alguém aí? Nós estamos tendo um coelho. Olá, irmã. O que você está fazendo aqui? Estou tendo um bebê. Não esqueça disso. Ah, é. Então é melhor você entrar. Posso ir também? Posso. Você vai ter que estacionar o carro primeiro. Não se preocupe. Porque ter um bebê sempre leva muito tempo. Saiam todos do caminho. Minha irmã vai ter um bebê. Uma chaleira e um monte de toalhas. Isso tudo deve durar uns bons dias. Ah, onde devo colocar as coisas? De volta no carro. Não precisamos disso agora. O quê? Papai, você perdeu toda a emoção. Perdi. É menino ou menina? Os dois. Nós tivemos bebês gêmeos. O que é isso? Esse é o dia seguinte. E a senhora coelho voltou do hospital para casa. Olá. Nós podemos ver os gêmeos, por favor? É claro, Peppa. São meninas ou meninos? Um de cada. Menino e menina. Eles se chamam Rose e Robby. Então você usou os dois nomes. Sim. Rose coelho e Robby coelho. Esses são os melhores nomes do mundo. E nós pensamos neles. E querido. Sao? Algo. Te caterp. E você não? São meninas. Nós pensamos neles. Er contrario. Nós pensamos neles. Se eufreu. Então é o caso. Então �ita. Você é selective?